Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Obrigado pelo carinho de, mais uma vez, permitir que eu adentre aí a tua casa, as tuas redes sociais, para levar mais um recado da parte de Deus, uma revelação que o Senhor me mostrou, me deu. E, antes de tudo, eu quero te abençoar, quero declarar sobre a tua vida toda sorte de bênçãos e vitórias, que o Senhor venha te abraçando com poder e autoridade, abençoando o seu lar, sua família, te iluminando, te dando graça, sabedoria e te guardando de todo o embaraço, de todo o ataque do inimigo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te fortaleça e te abençoe grandiosamente. Mas, amado, eu estava orando na noite de sexta para sábado, de sexta-feira para sábado, colocando diante do Senhor, as vidas que eu tenho acompanhado, ou que tem me acompanhado também, enfim, orando, tirando um tempo de reflexão na palavra e colocando diante do Senhor algumas situações, colocando o Brasil, com certeza sempre colocando o Brasil na presença do Senhor. E foi quando o Espírito Santo, eu realmente, nesse momento, dessa vez, eu não sei se eu acabei pegando no sono, não, enfim, mas o Senhor me levou a uma visão, né? E essa visão, num primeiro momento, o Senhor me mostrou três anjos, né? Três seres, não eram um anjo, um anjo, assim, com asas, mas eu sabia, pela unção que havia ali naquele lugar, naquele momento, que eram seres angelicais, que eram seres espirituais. E o homem que me acompanhava, acredito ser o Espírito Santo, disse pra mim, preste atenção, cada um desses seres, esses anjos estão segurando uma taça, cada um deles segurando uma taça, eram taças rústicas, assim, mas, ao mesmo tempo, muito bonitas, muito bem trabalhadas. E eu disse, o que que essas taças significam? E o Espírito Santo disse pra mim, assim, muito em breve, muito em breve, o Senhor vai visitar o Brasil e pessoas no Brasil, que são referências, referências aonde? na política, na arte, né? Nas artes, na cultura, e na religião, na religião. Então, o Espírito Santo disse que o Senhor, ele vai tocar, tocar, né? Eu até questionei, mas como seria esse tocar, né? E o Espírito Santo continuou dizendo pra mim, essas taças são taças de justiça, são taças onde o conteúdo que elas contêm, quando derramados, trazem justiça, e muitas vezes, essa justiça até se transforma em morte, né? Então, o Espírito Santo deixou claro que está chegando um tempo e não demora, não demora, e eu acredito que muito em breve, né? Eu não vou, eu não estou colocando aqui data, porque o Espírito Santo realmente não me mostrou data, mas o Espírito Santo disse pra mim, muito em breve, e pelo meu conhecimento, né? Das questões espirituais, daquilo que Deus revela, né? Já há muito tempo, como profeta, esse breve de Deus, realmente é algo muito, muito pra daqui a pouco. Eu acredito que não vão passar aí muitos dias, muitas semanas, né? Eu não acredito que seja aí questão de meses, mas de dias, de semanas ou dias, e o Senhor vai tocar, sim, em político, um político, muito provavelmente a morte de um político, o Senhor vai tocar também em um religioso, alguém de conhecimento, alguém que é uma pessoa pública na questão espiritual, na questão religiosa, e acredito também que o Senhor vai ceifar, né? E também no meio artístico, uma pessoa que é referência, é referência. E eu disse, mas Senhor, qual, né? A gente sabe que sempre tem pessoas falecendo, pessoas morrendo, né? Mas por que isso? E por que que isso vai acontecer? Qual que é o grande propósito? E o Espírito Santo disse, o Senhor está tendo paciência com a nação brasileira, não só com a humanidade, mas principalmente com a nação brasileira, que mesmo diante de tantas situações, de tantas intempéries, catástrofes físicas, na política, na saúde pública, enfim, o brasileiro não tem se apercebido da gravidade que a cada dia aumenta mais com o distanciamento das pessoas em relação a Deus e ao seu querer e à sua vontade. Então, o Espírito Santo disse, Deus vai tocar em referências para, mais uma vez, permitir que as pessoas tenham a oportunidade de mudar a situação e de buscar um arrependimento. Então, meu irmão, minha irmã, essa visão deixou muito claro, sabe? A misericórdia que Deus tem tido ainda por nós, brasileiros, diante de tantas adversidades. Uma outra coisa que o Senhor mostrou para mim, muitas situações ainda envolvendo mudanças climáticas extremamente drásticas no Brasil. Nós teremos ainda problemas em questões envolvendo o mar, envolvendo também o transbordar de rios, também teremos ainda problemas com deslizamentos. O Senhor diz para mim que o mês de março será um mês difícil, será um mês difícil. O Senhor vai visitar, vai visitar muita gente, muita gente. Então, fica aí o recado para o arrependimento, para o conserto, né? Tome muito cuidado, você que tem pensado em viajar, principalmente para regiões de litoral. E uma coisa que o Senhor me mostrou, que o Senhor vai visitar também a questão Nordeste, a região do Nordeste. Muito em breve, o Senhor vai também permitir que o Nordeste passe por algumas lutas de adversidades, principalmente municípios das regiões de litoral. É o que o Senhor mostrou para mim. E o desafio da oração. Então, eu peço que todos estejam orando, colocando diante do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas eu creio que a mão do Senhor é maior e a graça de Deus pode se compadecer de todos nós e de toda a nação brasileira. Amém? Deus te abençoe. E se você puder, deixe o seu comentário. É muito importante. Coloque também aí o seu joinha, né? Dê o seu joinha. É muito importante também. E compartilhe. Compartilhe para que mais pessoas possam ser abençoadas através do nosso canal. Amém? Que Deus te fortaleça. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho amado e amada. Que Deus continue iluminando a sua vida e te abençoando em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém? Amém?